olá pessoal bom dia tudo bem com vocês passando pra postar em mais um garimpo que eu fiz esses dias né mas para lama monarque é original né lama monarque cinco estrelas e um lote zinho do marrom né o processo de peça zero de estoque antigo né com timbre toda timbrada consegui mais alguma coisa do cinza a lama cinza todas as peças novas sem uso sei que está precisando para lama aí pra finalizar sua bike me chama e que nós fazemos negócio vendo diretamente pelo zap vendo também pelo mercado livre hoje até pessoal eu vou tá fazendo uma um preço diferenciado esse item eu tenho bastante então eu vou tá fazendo um preço diferenciado é não vou lançar hoje o link aqui do mercado livre porque eu não tenho ainda tem providencial anúncio né mas assim que eu postar eu vou tá passando aqui mostrando para vocês beleza forte abraço a todos aí peço para estar quem né quero até agradecer quem já quem já se inscreveu no canal quem tem curtido né então peço peço para você que não se inscreveu ainda que assiste meus vídeos né mas tá ajudando aí para esse canal crescer né beleza forte abraço a todos aí e até a próxima